Que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, se transforme em realidade na sua vida a partir de agora. Por quê? Porque eu estou aqui com a Bíblia aberta, a palavra do Senhor, para trazer ao seu coração, não um momento de entretenimento, mas um momento para que seu coração seja realmente abençoado, para que você possa experimentar mais do que nunca o carinho, o amor, a bondade e a misericórdia do nosso maravilhoso Deus. Na Bíblia tem um livro que tem até um nome muito interessante. A Bíblia tem 66 livros e tem um livro chamado Lamentações, que é um livro de choro, de lamentos, de súplicas, de gemidos. É um livro que você espreme ele e parece que as lágrimas estão pingando. É um livro que quando a medida que você vai lendo, você vai se identificando, porque nós experimentamos muitas vezes, tanto sofrimento. O próprio Jesus Cristo disse assim, no mundo, três aflições, mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em momentos assim, de tantas pressões, em momentos de lágrimas, é tão importante quando você se volta para esse livro, o livro de Lamentações, porque tudo na vida é como termina, é que se conta. O choro, a Bíblia diz que pode durar uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. Nossa vida, ela é marcada pelos recomeços. Nós aqui, na Igreja Batista da Lagoinha, um slogan que temos também, é um lugar de novos começos. É um lugar de novos começos, porque a vida sempre pode ter um recomeço. Pode ter um recomeço. Eu quero ler para você, do capítulo 3 de Lamentações, a partir do verso 19, até o versículo 23. Eu gostaria que você pudesse sugar, aproveitar realmente esta palavra, e transformá-la realmente numa maneira, não apenas para que as suas lágrimas venham secar, mas em momentos, quando o seu coração ficar assim, tão angustiado, você pudesse lembrar desse texto. Diz assim a palavra. Lamentações 3, 19. Lembre-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor, para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Quando eu leio esse texto, você pode se identificar. Talvez você já tenha passado por momentos assim, ou esteja passando. Ele diz, lembre-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quantas vezes essas situações, aparentemente tão difíceis, tão complicadas, que vêm como uma fúria tão terrível, que machucam, que marcam de uma forma assim, como se fosse um trator passando por cima. Aflição. Lembre-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Agora, como sair dessa situação? Como mudar o disco? Diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Muitas vezes o seu foco é apenas só a desgraça, a dor, as lágrimas, o absinto e o veneno. Mas comece a trazer à memória aqueles momentos de sorrisos, aqueles momentos de alegria, aqueles momentos do perfume da rosa, do sorriso de uma criança, de um abraço de um amigo, de um beijo de um querido. Comece a lembrar. E ele diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Procure arrancar dos porões da sua memória momentos alegres, esses momentos de sorrisos, de gargalhadas. Não esse momento agora que você está vivendo. A vida até hoje não foi só toda essa desgraça de luto que você veste. Já aconteceram momentos de muitos sorrisos. Mas a vida não é para ser vivida por momentos. O que o Senhor tem para você, o que Deus tem para você, é algo permanente. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que pode dar esperança é que muitas vezes você já ouviu tanto do Evangelho. Muitas vezes você já ouviu falar de Jesus, tem Natal, tem a Semana Santa, tem a Ressurreição. Quantas coisas você lembra de Jesus, mas você esquece. Não é uma questão de você saber fatos sobre Jesus Cristo. É você ter um relacionamento com Ele, é você ter intimidade com Ele, é você ter essa alegria de conhecê-Lo. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Quem sabe você é alguém que já andou com Ele, já o serviu. Quem sabe você já foi até um pregador do Evangelho. Quem sabe você já cantou no coral de uma igreja. Quem sabe a sua vida foi sempre uma vida tão limpa, tão bonita, tão santa, tão íntegra, tão pura. E hoje, está aí com uma vida tão marcada, tão ferida, tão machucada, tão para baixo, tão lá embaixo, sem nada. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A Bíblia diz que Deus é o Deus de toda esperança. Deus é o Deus que nesta hora quer fazer você lembrar desse tempo. Lagoinha é um lugar de quê? Novos começos. Novos começos, por quê? O texto continua dizendo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se. A cada manhã, grande é a tua fidelidade. A cada manhã, cada amanhecer, quando o sol nasce, é Deus falando para você. É uma nova oportunidade, é uma nova chance. O choro pode durar uma noite, mas alegria vem o amanhecer. E esse amanhecer pode ser agora, nesse instante que você está me assistindo. Esse amanhecer não é o amanhecer do seu relógio, é o amanhecer no seu coração. Quando esta palavra chega ao seu coração, marcando a sua vida. E que você, quando faz de Deus, ele diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Fazer de Deus a sua porção, significa você fazer de Deus o seu tudo na vida. Não é uma questão de você entrar e sair na presença dele. Não é o dia, domingo, que é o dia de Deus. Não, todos os dias. E ele está aí. Não é o momento de você clamar, Deus vem estar comigo. Ele disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Não foi Deus que virou as costas para você. Foi você que virou as costas para ele. Então, hoje, é hora de você voltar as costas para o mundo e voltar-se para ele. E nós queremos te ajudar nessa caminhada. Nossos telefones, às 24 horas, todos os dias, estão ao seu dispor. Para quê? Para nós podermos conversar. Para podermos orar por você. Para podermos ouvir você. Se tivermos que chorar juntos, vamos chorar juntos. Se é para darmos gargalhadas, vamos gargalhar juntos. Mas eu quero que você entende. Bom é o Senhor, para os que esperam por ele. Para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E termina o texto. Isso em silêncio. Fale pouco. Fale pouco. Você não precisa falar para Deus as suas desgraças. Porque ele conhece todas. Você pode falar apenas para ele uma coisa. Jesus. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu me entrego a ti. Minha vida agora é tua. Ah, se você falar isso com todo o seu coração, toda a sua vida, nunca mais será a mesma. Um recomeço que brota. Um momento tão histórico que jamais dele você esquecerá. Porque ele disse, aquele que vem a mim, de maneira alguma, eu o lançarei fora. E você pode descansar na misericórdia, no amor e da bondade dele. Então, ligue para nós. Vamos orar por você. E vamos ver a sua vida entrar nessa dimensão tão diferente. Essa que você sempre sonhou em existir. Que passa a ser agora o seu patrimônio maior. Eu te abençoo. E que sobre você, a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam cada vez mais e mais realidade em sua vida. E amanhã, se ele permitir, nesse mesmo horário, eu quero voltar com o único propósito de continuar profetizando vida para a sua vida. Até lá. No nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E se inscreva no canal, inscreva-se 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 no canal.